Seja bem-vindo ao nosso quarto dia de leitura da Bíblia em junho, vamos em frente. Deixe Deus falar com você agora através da palavra. Salmos capítulo 13 Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. E os meus adversários não se alegrem vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade. Na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Salmos capítulo 14 Disse o Nécio no seu coração. Não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimentos que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo, como se comecem pão, e não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó, e se alegrará Israel. Salmos capítulo 15 Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente, e pratica a justiça, e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. A cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu, e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Salmos capítulo 16 Guarda-me, ó Deus, por quem te confio. A minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à tua presença. Mas aos santos que estão na terra, e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão aqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração, e se reguzija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-as ver a vereda da vida. Na tua presença a fartura de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Salmos capítulo 17. Ouve, Senhor, a justiça. Atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto. Atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração. Visitaste-me de noite. Examinaste-me, e nada achaste. Propus que a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos, e escuta as minhas palavras. Faz-me maravilhosas as tuas beneficências. Ó tu que livras aqueles quem te confiam dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho. Esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram, com a boca falam soberbamente. Tenho cercado agora nossos passos, e baixaram os seus olhos para a terra. Parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa, e com o leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio, com a tua espada. Dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida, e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Estão fartos de filhos e dão os seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Concluímos nossa leitura de hoje, agora vamos para o devocional, não deixe de conferir com a gente. Vamos lá!